cabeça desde pequenininho, mas o Eterno não é isso, o Eterno não tem dimensão, ele está em uma outra dimensão o Eterno é gigante, ninguém pode vê-lo, exatamente é o que reza o Sidur judaico no Sidur vocês poderão perceber que o que eu estou falando é uma realidade quando o próprio Terrilim, os salmos hebraicos, expressa em hebraico a figura real de quem é Elohim quem é a pessoa de Elohim vocês poderão ver uma oração que todos os dias os Yerudim se pronunciam pela manhã eu vou traduzir para vocês, está aqui exaltemos o Elohim da vida e lhe demos toda a quevô, toda a chequená, a grandeza ele existe mais, a sua existência não é limitada ao tempo ele é um e a sua unidade é inigualável e infinita ele não tem nenhuma forma, é incorpóreo e nada pode ser comparado a sua santidade ele existia antes que fosse criada alguma coisa ele é o primeiro e nenhum outro o precedeu ele é o senhor do universo e de toda a criação e ele demonstra a sua grandeza e poder a inspiração da sua profecia concedeu aos homens da sua eleição e da sua chequená nunca se levantou em zai a um profeta como Moshe que contemplou a face de Elohim ou seja, Elohim estava ali agora numa forma emanente, humana a Torá da Verdade foi dada por ele pela mão do seu profeta Moshe Elohim não dará outra Torá nem nunca mudará por nenhuma outra ele compreende e conhece os nossos segredos vê o fim desde o começo e recompensa os bons segundo seus merecimentos e nos fins dos dias fará vir o nosso Machia e Exua novamente aqui, prezados telespectadores, no Sidu mostra quem realmente é a pessoa de Elohim ele não está limitado ao espaço nem ao tempo e não está na dimensão humana ele não é um corpo humano como você pensa quando ele quer conversar com suas criaturas ele se transforma em corpo foi o que aconteceu aqui na Terra e Orhanã expressa isso com clareza quando ele diz e o verbo, o Menra, se fez carne quando ele se fez carne quando ele se fez carne e se transformou em Exua ele não deixou de existir na sua dimensão foi por isso que Exua disse eu e o Pai somos dois ele disse isso? não prezados telespectadores Exua disse eu e o Pai somos um só por que um só? porque lá em cima o Eterno estava na sua dimensão que ele é original e aqui embaixo ele tomou uma forma humana e esta forma humana emanente chama-se aquela forma que deu origem esta forma humana e emanente chama-se a forma de carne ao tomar essa forma ele não se torna dois e nem três ele continua sendo um só por incrível que pareça esta é a essência da pregação dos apóstolos dos primeiros séculos era esta era a essência de Oranã foi por isso que ele disse e o verbo se fez carne e habitou entre nós e no princípio era o verbo e o verbo estava com Elohim e o verbo era o próprio Elohim ele era o próprio Elohim quando Elohim veio conversar com os homens quando Yeshua Adonai o Hashem vem conversar com os Melarins então ele toma a forma de rosto e de corpo de Melarim e vem conversar com ele mas ele não perde a sua forma a sua forma original ele simplesmente está numa forma agora dimensionada ou seja ele saiu da dimensão que ele está e veio para a dimensão da humanidade e veio para a dimensão dos Melarins foi isso que aconteceu lá na criação do homem quando o Eterno então se ajoelhou e pegou o boneco de barro e fez Adam o homem feito de barro Adamá o boneco de barro e soprou em suas narinas e disse façamos o homem conforme a nossa aparência e conforme a nossa imagem por que ele disse isso? porque ele estava numa forma humana e a aparência dele era idêntica aos Melarins aos anjos e então os Melarins que ali estavam cantando jubilosamente então ele disse façamos o homem conforme a nossa a imagem dele a imagem física a imagem espiritual e a imagem dos Melarins que estavam ao redor daquele ato da criação de Elohim Adonai por isso que foi usada a expressão nossa e por incrível que pareça apresado os telespectadores agora vocês estão entendendo a essência e para que vocês entendam melhor esta situação para que possamos ter um melhor exemplo para que fixe na sua mente que o Eterno é um não dois e não três vamos dar um exemplo humano ok nós vamos agora dar um exemplo humano para que vocês entendam muito bem prezados ouvintes nós estamos aqui com um copo d'água e eu gostaria de vocês entenderem através dessa ilustração lembre-se é só um exemplo técnico nós temos aqui por exemplo imagine que esta água seja a dimensão seja Elohim seja a pessoa dele que ele esteja nessa dimensão que aqui seja um corpo no qual ele é dimensionado que nós não conseguimos atingir o nível o tamanho a grandeza da sua dimensão agora imagine esta água aqui a sua essência ser toda a pessoa do Todo-Poderoso aqui está o universo as galáxias os mundos todos estão aqui dentro deste espaço ok agora imagine dentro deste universo como vocês aqui estão vendo imagine este universo querendo conversar este Elohim querendo conversar com suas criaturas ou seja saindo de sua dimensão transcendente e se transformando em emanente se fazendo em carne ou em melarim como ele queira fazer ele tem um poder para isto vamos ver então então veja bem vamos supor que ele saia daqui veja bem agora veja aqui aqui é uma porção dele que se fez carne ou melarim eu te pergunto ao ele se fazer carne ele deixou de existir aqui em cima ele deixou de existir aqui em cima é claro que não depois que ele terminou a obra dele aqui que ele subiu e que ele ascendeu aos céus eu te pergunto quantos tem aqui agora um só aqui um pequeno exemplo para que vocês percebam que a nossa mente limitada a nossa mente limitada apresado telespectadores ela só capta aquilo que vê você tem que entender que o eterno está muito além daquilo que você pensa hoje nós temos uma bíblia e esta bíblia chama-se fechita esta bíblia ela foi pesquisada e foi feita uma tradução dos textos foi feita uma tradução contextual nós colocamos em evidência professor como sendo restauração das brechas nós fizemos uma restauração das brechas estes erros que nós citamos aí e mais uns 50 mil erros nós já corrigimos desta bíblia e esta bíblia é uma bíblia mais é é de cunho aramaico e hebraico mais hebraico ela não tem o selo de Roma nem da vulgata ela tem um selo de Jerusalém e se vocês quiserem adquirir esta bíblia vocês poderão estar ligando para nós para o nosso número 71 8735 7294 ou 71 91 86 62 24 ou 33262692 ou melhor 3492 55 17 escreveu o nosso e-mail evangelho eterno minúsculo 1 não escrito um numeral evangelho eterno 1 arroba hotmail ponto com 1 3 3 2 3 Obrigado.